Eu não posso libertar ela, ela é minha prisioneira Ela é minha prisioneira, sempre será, sempre Mostra a cara dela Desde os três anos que matou o pai E prendeu a vida dela Mas hoje é altar contra altar Glória Vocês não podem libertar ela Vocês não podem fazer isso Eu abandono ela desde os três anos E ela vai ficar comigo Eu comando ela Eu estou na mente dela Para sempre Vocês não podem libertar ela Ela veio com quem? Hã? Veu sozinha? Vem com a mãe Está lá fora Chama a tua mãe Irmã Otília Luz de Ajusta E ela vai ficar com você Nós não temos esperanças E ela vai ficar com ela E ela vai ficar com você E ela vai ficar com você E ela vai ficar com esse tipo E ela vai ficar com você Entra em uma mãe Para sempre A senhora é mãe dela? Sim, perfeita. O que se passa com ela? Problemas espirituais. Há quanto tempo? Ela desde pequena já. Desde pequena? O que acontece? Ela teve muitas recaídas. Às vezes caía só do nada. Às vezes cai? Sim, caía muito mesmo. Muito? Sim. Até hoje ainda lhe deixa as crises? Mas não é assim tanto, porque fomos no profeta, no pastor Francisco. Aham. E profetizou para ela. Acalmou um pouco? Acalmou, sim. Já não tem muitas crises, porque ela do nada se nervava. Não queria falar nada. Essa filha é dela? Sim, é dela. É dela, profeta. Estenda as mãos à igreja, vamos orar por ela? É a primeira vez ela aqui? Começou no domingo. Ela não aceitava. Quando eu vim aqui com a mamãe do pastor Francisco que me trouxe, eu falei com ela, há uma igreja aí que acha que pode nos ajudar. Ela disse que não. Há o anjo da luz. Ela entende um pouco disso. Diz as versões profetas que se fazem passear por isso. Eu disse, vamos. Mas na sexta-feira, eu pensei bem, mamãe, acho que naquela igreja eu devo ir. No sábado fomos no pastor Francisco. Então, no domingo, ela ganhou força. Disse, mamãe, vamos mesmo a pé. Eu vou aguentar. E viemos a pé. Amém. Vamos orar por ela. Pode ser a igreja? Me ajuda? Amém. Estenda as mãos por gentileza. Fala-se em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A força que vem de geração em geração. A força que vem de geração em geração. A força que já matou um homem. A força que já matou um homem. A maldição hereditária vai ser quebrada. A maldição hereditária vai ser quebrada. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Fala na vida dela. Na vida dela. Hoje todo mal é desfeito. Hoje todo mal é desfeito. Fala, a macumba vai sair agora. A macumba vai sair agora. Fala. Estenda as mãos por gentileza. Estenda as mãos. A igreja está a orar agora no nome de Jesus. A igreja ordena assim. Aquilo que foi implantado nela vai sair hoje em nome de Jesus. Aquilo que foi implantado nela vai sair hoje em nome de Jesus. E fala a partir de hoje ela não vai dar mais crise. A partir de hoje ela não vai dar mais crise. Olha o que o demônio está fazendo. Começa a orar igreja, vai. Sobreche com atento, faz favor. Olha o espírito maligno tentando levantar o corpo dela. Isso é serpente. É serpente. Isso. Está a gritar. Vai tirar para fora. Vai tirar para fora. Vai tirar para fora. Cadê o som? Vai tirar para fora. Vai tirar para fora. Vai tirar para fora. Enquanto a igreja está a orar, Deus está a operar. Ele tentou se esconder, mas não vai se esconder. Vai sair. Vai sair. Não sabe não, oramos. Há um espírito maligno que eu estou a ver Deus a combater aqui. Ele não sabe como é que veio parar aqui. Estava escondido. Está nos olhos dela. Segura aí. Caiu aqui mais um. Você não pode libertar ela. Você não pode libertar ela. Você não pode fazer isso. Eu abandono ela desde os três anos. E ela vai ficar comigo. Eu comando ela. Eu estou na mente dela. Para sempre. Você não pode libertar ela. Está vendo que nós não estamos a lutar contra a carne nem contra o sangue. A igreja está a orar. Eu desafio você. Ele nos desafiou. Nós também estamos a desafiar. Agora é altar contra altar. Estão nas mãos da igreja. Eu sou forte. Devotado. Eu sou forte. Eu aprisiono ela. Eu matei o pai dela. Eu sou o avô dela. Eu sou o avô dela. Eu sou o avô dela. A mãe está onde? Onde está o pai dela? O que aconteceu? Ele faleceu aos três anos. Quando ela tinha três anos. Sim. Eu disse assim. O espírito matou um homem. Eu vi o espírito matar o pai dela. É o pai dela. Mas esse espírito hoje não vai resistir a unção que está aqui neste lugar. Glória a Deus. Se é forte, coloca sempre em nome de Jesus. Levanta no nome de Jesus. Em nome de Jesus. Levanta no nome de Jesus. Ele disse que é forte. Ele disse que é forte. Você não pode libertar ela. Ela é minha prisioneira. Ela é minha prisioneira. Sempre será. Sempre. Mostra a cara dela. Desde os três anos que matou o pai. E prendeu a vida dela. Mas hoje é altar contra altar. Glória. Eu te desafio em nome de Jesus. Agora. Se Deus não está na minha vida. Você vai cair. Se Deus não está na minha vida. Se você é maior e mais forte. Eu é que vou cair. A igreja. A igreja estenda as mãos aqui agora. E comece a orar. Eu canto um agora. La manda va sai. Dele bará. Dele vega la va sai. Eu canto dois agora. Altar contra altar. Glória. O diabo perdeu. Da glória a Deus igreja. Glória a Deus. Da glória a Deus igreja. Fala assim. Eu declaro ela livre. Eu declaro ela livre. Eu declaro a mente dela livre. Eu declaro a mente dela livre. Fala assim. Ela não morre. Ela não morre. Bebê também não morre. Bebê também não morre. E ela vai ser feliz no casamento. E ela vai ser feliz no casamento. Fala o homem que foi. O homem que foi. Vai voltar. Vai voltar. O homem que foi. O homem que foi. Vai voltar. Vai voltar. Em nome de Jesus. Da glória a Deus. Deixa queimar. Deixa queimar. Deixa queimar. Deixa queimar. Deixa queimar. Deixa queimar. Traz ela aqui na frente. Deixa queimar. Deixa queimar. Deixa queimar. Essa querida, essa querida Meu Deus! Tudo bem? Obrigado, pastor Como é o seu nome? Odília Oi? Odília Odília Exatamente É o teu nome? Sim, pastor Como é que está a te sentir, Odília? Estou a me sentir livre, pastor Está a me sentir livre? Sim Glória! Tu vai voltar para a escola, Odília Vai voltar para a escola Você é muito inteligente, eles bloquearam a tua mente Ai, pastor Você é muito inteligente, você vai fazer duas coisas Pastor Agora, logo que eu vi um papel que a minha mãe trouxe Que tinha lá o seu nome, Tony Calado Eu senti algo dentro de mim Uma voz dizia para mim É ele quem vai curar você É ele quem vai curar você Glória! Glória a Deus e igreja! Profeta O semblante dela mudou, profeta Mudou sim, pastor Mudou o semblante, profeta É a glória de Deus que está aqui Meu Deus! Eu estou cansado, pastor Mas quando a glória vem sobre mim Ai, 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 ai Mudou a atmosfera Meu Deus! Aleluia! Esse é o seu bebê? É minha filha, pastor É sua filha? Sim Você mora com a tua mãe? Eu moro com a minha mãe, pastor Cadê o pai dela? Pastor, o pai dela abandonou-me Te abandonou? Era meu noivo e de repente ele decidiu que tudo tem que acabar Tudo tem que acabar? Decidiu que ele acha que eu Que eu Você é maluca? Exatamente, pastor Só que você foi curado, ele vai voltar Yes! E tem mais Você vai voltar para a escola também Deus está a dizer, você é muito inteligente, vai se formar Glória a Deus! Você vai se formar Eu estou a ver você em uma escola Estou a ver você a ser professora e a dar aulas E o Senhor me disse assim, você vai se formar Deus vai te honrar A igreja estende as mãos agora A tua inteligência é devolvida Vai se graduar Vai dar certo Essa bebê estava a ser atacada Ela estava a perder a respiração É verdade? É verdade Isso, eu estou a ver duas semanas É verdade, pastor Foi há duas semanas É verdade Deus está a me dizer assim que hoje cura ela O espírito maligno que atormentava ela não vai atormentar mais Pastor Eu vi o mês de março como um mês de festa E o espírito do Senhor me disse assim Março Ela nasceu em março Ela nasceu em março Deus está a me dizer assim que a glória de Deus é sobre esta criança Eu vejo o mês de março Segura Segura Deixa queimar, deixa queimar Olha ela abraçou a filha dela e a igreja não dá glória a Deus, meu Deus Glória a Deus Deixa queimar, deixa queimar Deixa queimar, deixa queimar Deixa queimar, deixa queimar Deixa queimar, deixa queimar Tarará, tarará, tarará É que eu, profeta, estou assustada, não, estou a tremer porque eu sentia que eu não tinha a audácia de ficar assim tão perto do pastor, eu senti que... Estás liberta Sabe quando o pastor passou ao meu lado, eu senti, quando o pastor entra logo para pregar, eu sinto um espírito diferente Quando o pastor passou do meu lado, eu senti uma coisa que eu nunca tivesse sentido antes Pastor Estás liberta Eu dizia dentro de mim que basta o pastor dizer o meu nome Odília, eu seria libertada Basta ele dizer Sempre que você passava, eu dizia pastor, olha para mim Deus fala para ele Eu dizia sempre assim porque eu sentia que a minha hora estava a demorar Mas, afinal de contas, eu tinha que esperar Chegou, né? Chegou, finalmente chegou Meu Deus Agora abriu a minha visão Eu posso falar a visão conforme eu estou a ver Eu estou a ver ela com uma cauda bem comprida de vestido de noiva É o sonho dela casar com aquele vestido antigo, tá vendo aí que tem cauda Que atapa o véu Deus está dizendo assim, Deus vai honrar a tua vida hoje Deus restaura a tua vida Essa maldição que afetou a mãe Está a ser liberta A mãe está a ser liberta Você está a ser liberta Quem matou teu pai Não vai matar o pai da tua filha Filho do homem Não precisa E você tem pai Deus é o teu pai Amém